E aumentou para 54 o número de mortes violentas registradas em Rio Preto neste ano. Ontem à noite, um homem de 41 anos foi assassinado dentro de um bar na Vila Toninho, região leste de Rio Preto. O corpo dele está sendo levado para Floreal, onde deve ser enterrado. A Cális Quisato tem as informações. Segundo informações do boletim de ocorrência, Fábio Aparecido Augusto Machado, de 41 anos, levou tiros no rosto e no peito e morreu no local. Ele estava dentro de um bar na Vila Toninho, quando um homem de 38 anos já entrou atirando. O filho desse suspeito, um adolescente de 16 anos, ainda chutou a vítima que já estava caída no chão. Os dois conseguiram fugir, mas logo depois a polícia abordou o veículo em que eles estavam. Pai e filho então foram detidos. Dentro do carro, os policiais encontraram um revólver calibre .32, arma possivelmente que foi usada no crime, e também um facão. Agora, a polícia vai investigar então o que teria motivado esse crime aqui na cidade. Cális Quisato para o SBT Interior.